A gente sem perceber Não discute e sei Cada minuto é um rei Que traz o luto, a lei e a solidão E traz também saudades Realidades como ninguém traz Traz novos alentos, novos pensamentos Pra quem perder, não se abater e tentar sempre Quem ficar parado, não vai perceber Que sem lutar, envelheceu sem viver É... A gente sem perceber Se tem mais pra pensar Tem menos pra fazer E que se deve achar E não perder o tempo, vai Passando como trovão Eu não discuto e sei Cada minuto é um rei Que traz o luto, a lei e a solidão E traz também saudades Realidades como ninguém traz Traz novos alentos, novos pensamentos Pra quem perder, não se abater e tentar sempre Quem ficar parado, não vai perceber Que sem lutar, envelheceu sem viver Lá, 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 lá Traz novos alentos, novos pensamentos Pra quem perder, não se abater e tentar sempre Quem ficar parado, não vai perceber Quem ficar parado, não vai perceber Que sem lutar, envelheceu sem viver Lá, 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 lá… Lá, 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 lá… Quem ficar parado não vai perceber